Geralmente, eu vou dar um exemplo aqui, vamos lembrar de um pãozinho francês, a casca do pão e o miolo do pão. O câncer de próstata, ele aparece mais na fase periférica da próstata, então ele não invade aquele, no início, ele não invade aquele miolo do pão. O miolo do pão é onde passa a uretra, certo? Na hiperclasia, geralmente, aperta a uretra para você ter dificuldade de coronar, e o câncer de próstata é diferente. Na fase inicial, ele não tem sintoma nenhum, certo? Quando você, quando começa a aparecer sintomas, aí já, geralmente, já é mais complicado para se curar. É quando se torna metástase, dores ósseas, a pessoa sangue na urina, sangue no esperma, dor, amicção, dificuldade de coronar, isso já é uma fase mais avançada. É isso aí, por isso que a gente tem que fazer o exame todo ano, numa fase precoce, para se detectar, se numa fase inicial, a chance de curar é mais de 95%, 90% a 95% de chance. de curar. Anaída? É. Algumas perguntas, né, que eu ia fazer, não é? Mais feita, por sinal muito interessante, né? Que importante. Eu queria saber, assim, se ainda existe a questão do preconceito, se continua esse preconceito dos homens em relação a procurar? Ou é só por desleixo ou por ainda, por preconceito de não, pelo, o tipo de exame que é feito, né, avô? O preconceito diminuiu muito, muito. Eu lembro que eu, na fase de médico-residente, quando estava a discussão de urologia, o homem chegava para o exame de poste, mas era uma fase avançada, né? Hoje, com a mídia orientando, as campanhas que estão aqui no Nova Imbra Azul, o homem tem tomado consciência e está procurando o urologista anualmente. Mas existem ainda pessoas que têm preconceito, desleixo. A literatura diz que, mais ou menos, 50% dos homens procuram, já procuram, o urologista anualmente da próstata. Nos países avançados, países, mas, por exemplo, Brasil não seria um país avançado. Nos países do primeiro mundo, né, como na Japão, o paciente, quando vai procurar o médico, só 5% está na fase avançada da doença. Já no Brasil, muitos que procuram, mas já 30% está na fase avançada, naquela fase que você não tem mais muito o que fazer, em relação à cura, você tem um tratamento paliativo. Mas o Brasil tem avançado muito em relação a isso, e as pessoas estão tomando consciência, e isso tem melhorado muito. Eu estou com uma pessoa, né, com um caso desse, na família, filho da família, assim, está bem próximo a mim, e, assim, o caso dele, considero assim, um pouco avançado. E nesse caso, existe, assim, qual a possibilidade, assim, vamos dizer, agora o senhor não conhece o paciente, mas existe casos de cura, quando a pessoa já descobre uma fase, mais ou menos, vamos supor que a gente já passou pela químio, e agora já não está resolvendo mais a químio? Aí já, a gente já é uma tratamento paliativo. Na verdade, a cura, só se consegue numa fase inicial, em que você faz uma cirurgia chamada prostatectomia radical, que vocês terem a próstata, com cápsula, com vesículas seminais, a chance de cura, se o tumor não for agressivo, a chance de cura é mais de 90%. Quando o tumor passa da cápsula prostatária, que ela vai para aquela região próxima, a próstata, então, se você chamar de vesículas seminais, que você tira, pode curar também. Mas se o tumor avança, vai para o urso, vai para a região, para gânglios, aí a chance de cura é diminuir. Nesse caso aí, a gente vai fazer um tratamento paliativo. Como é que faz esse tratamento? Você vai ter que tirar o hormônio circulante, chama-se testosterona. Esse hormônio serve como combustível para a próstata. Você tem que fazer através de medicação, através de castração, que eu acho terrível, mas existe, né? Para você tirar a testosterona do sangue, isso aí vai enfraquecer o tumor. Às vezes, você fazendo isso, tem um caso que é recidiva, você tem que partir para quimioterapia, certo? Que já não é muito eficiente, mas existe. Imunoterapia já existe também, mas nesses casos aí, a gente não vai dizer que está curado. A gente dá uma sobrevida ao paciente. É muito complicado quando o tumor passa da próstata. Também, sobre a questão do exame, que a gente vê ainda alguns homens querendo fazer através do sangue. Ah, não fazer salto do sangue, porque dá no mesmo. Não existe essa questão, tem forma, não tem como ser detectada através do exame de sangue? É, o PSA é muito importante, eu vou dizer uma proteína, que é produzida pela próstata. Quando essa proteína aumenta, vai na corrente sanguínea, existe uma chance de câncer e próstata. Mas o toque não pode ser de abrir mão para o toque. Um exame complementa o outro. Porque se você faz os dois exames, a chance de você detectar o câncer aumenta, certo? Só, digamos assim, só fica 8% sem você detectar. E quando você faz um exame só, independente do outro, essa chance de você detectar é muito menor. E não sei se o senhor já respondeu, se já respondeu aí, eu peço desculpa, mas existe uma forma de prevenir? Eu falei alguma coisa, na verdade, quando a gente fala assim, prevenção do câncer da próstata. Esse é um termo que a gente já usa na medicina, mas na verdade o termo correto não seria prevenção. É detectão precoce do câncer da próstata. Prevenção aí, a gente previne algumas doenças que eu acabei de falar aqui do tumor do pulmão. Você pode prevenir, evite o cigarro, não é 100%, mas você ajuda a prevenir. Haja a próstata de diferente. Tem que ter a detecção precoce para que você tenha condição de tratar o paciente. É, às vezes... A gente falou em relação a, existe também assim, os bons hábitos de vida, né? Você tem que arrebentar fumo, excesso de álcool, tratamento de exercício físico, tudo isso serve para tudo. Procuração para todas as doenças, né? Isso aí pode ajudar a prevenir, mas não é uma coisa sempre, sempre. Eu perguntei exatamente porque eu vi alguma coisa sobre a questão de alimentos, né? Comer determinados alimentos como, por exemplo, o tomate, é bom para a próstata. Tem alguma coisa, algum significado isso aí? Já se falou muito sobre isso, o licopeno tem no tomate, né? Tomate maduro cozido, né? Isso aí a gente usou muito o licopeno. Hoje a gente não... Castanha do Pará. Mas não é uma coisa assim, concreta, que a gente... Não, vamos fazer isso, vai prevenir, não. Mas faz parte. Faz parte, né? Tá bom, muito obrigada. Boa tarde. Existe muito tabu, né? Em relação ao exame da próstata. Como ele é feito, doutor? É um exame simples. Principalmente você faz em menos de 10 segundos. Você, com a luva, você lubrifica o dedo e introduz no reto. E coisa... Em menos de 10 segundos. Aí você vai ver a consistência da próstata, mais ou menos o volume. Se tem algum caroço, se ele está endurecido, você tem chance de ser câncer de próstata. Se tem um caroço endurecido também. A consistência, no caso, é a consistência e você vai detectar alguma coisa endurecida, algum caro, algum homólogo. E se tivesse essas coisas aí, você tem que partir com a biópsia. Isso aí. E como é que é feito esse manejo do câncer da próstata? Vamos lá. Eu falei aqui sobre o PSA. Eu toco. Pronto. Se o PSA estiver alterado, vai depender de cada método, da experiência, certo? Você pode partir com a biópsia diretamente. Se o PSA estiver alterado, se tiver alguma nódula, eu já parto com a biópsia. Se o PSA estiver alterado e a próstata estiver fibril, acho que não tem uma suspeita pelo toque. O que a gente faz? Hoje a gente tem um exemplo chamado de ressonância magnética multiparamétrica. Esse exame é muito importante. Eu tenho, a gente pede muitos. Eu já quase fiz uma rotina. Para você, por que você faz esse exame? Porque você tem uma escala de 1 a 5, certo? Quando é número 1 e número 2, você não perde a biópsia. Quando é número 3, você pode, depende de alguns parâmetros, você pedir a biópsia. Biópsia. Quando é 4 e 5, você tem que pedir a biópsia. Então, esse exame nos guia muito. É muito importante o exame hoje. Hoje, já se faz exame pelo SUS. Exame mais fácil e sofisticado, mas não é nossa rotina. Eu chego até aí, a ressonância magnética multiparamétrica. Se você tiver alguma dúvida, para você indicar uma biópsia da próstata. O diagnóstico de câncer de próstata só será dado com uma biópsia. Então, uma biópsia tão positiva, aí você já sabe que você já está com câncer de próstata. Pra você, gente, a gente está aqui com...